Agora de volta aqui a São Paulo, a gente fala um pouquinho sobre educação, começa hoje, vai até o dia 21 de maio, atenção hein, você estudante, o prazo de inscrição para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a repórter Beatriz Manfredini está de volta aqui com a gente, tenho certeza que a Beatriz sabe tudo sobre o assunto, vai trazer para a gente, Beatriz, são várias informações pequenininhas, mas para o estudante é muito importante saber de todas, né, qual é a data de aplicação do exame, mais para o fim do ano, né? Ah, ouvir Valeu Programarem, estudarem todas essas informações direitinho, as provas vão acontecer nos dias 13 e 20 de novembro, são dois domingos, né, como normalmente acontece e são as mesmas datas tanto para a prova impressa quanto para a prova digital As inscrições então começam hoje, vão até o dia 21 de maio, mas atenção, é preciso pagar a taxa de inscrição, né, para conseguir mesmo se candidatar aí, que é de 85 reais e essa taxa tem que ser paga até o dia 27 de maio, então é bom também programar não só a inscrição, mas já programar o bolso Dá para fazer o pagamento de três formas diferentes, por pix, no boleto ou também no cartão de crédito Quem conseguiu a isenção dessa taxa também precisa prestar atenção, porque mesmo isento tem que fazer a inscrição até o dia 21 de maio, então são vários detalhes mesmo que tem que prestar atenção As inscrições, elas podem ser feitas na página do participante, que é enem.inep.gov.br E aí mais uma coisa para prestar atenção, na verdade mais duas coisas para prestar atenção Na hora ali da inscrição, os candidatos tem que escolher se vão fazer a prova impressa ou digital, lembrando que prova digital não implica em fazer prova dentro de casa As provas digitais também são feitas em locais de provas pré-determinados pelo INEP, que depois os candidatos ficam sabendo E é também neste momento da inscrição que os alunos precisam escolher qual idioma vão responder ali naquela parte de língua estrangeira São cinco questões sempre de língua estrangeira e os estudantes precisam escolher se vão respondê-las em inglês ou em espanhol Então tudo isso precisa ser decidido agora nos próximos dias, até o dia 21 de maio, é bom prestar atenção Nesse ano tem novidade também no Enem 2022, que na hora ali de fazer a prova, que acontecerá então nos dias 13 e 20 de novembro, como a gente comentou Os candidatos não vão precisar necessariamente apresentar um documento com foto físico Pela primeira vez vão poder apresentar um documento digital, então pode ser o título de eleitor, pode ser também o RG, carteira de habilitação Mas precisa ser dentro do aplicativo desses documentos, não pode ser um print, uma foto ali da tela Mas essa é uma novidade, então uma mudança importante agora para 2022 Só para a gente fechar, né Adriana, relembrando então, a página do participante é a seguinte Enem.inep.gov.br, inscrições valendo a partir de hoje até o dia 21 É bom já se programar naqueles últimos dias, sempre o site fica às vezes difícil de entrar, tem muita gente ao mesmo tempo Então é bom fazer isso o quanto antes